Quantas histórias você já viveu ou presenciou no metrô da Bahia? De que forma ele te ajuda a chegar em seu destino? Embarque em nosso vagão e conheça a série Histórias do Metrô, um podcast feito para compartilhar as viagens de quem teve a vida modificada por este meio de transporte. Esta é uma realização da CCR Metrô Bahia. Eu sou Lorena Ife e o vagão do 15º episódio traz um bate-papo com Emiliano Ronrick, arquiteto da JBMC Arquitetura e Urbanismo e Renato Santana, engenheiro da CCR. Emiliano trabalha em uma empresa como arquiteto. Ele e sua equipe fizeram parte da implantação das estações e linhas do metrô. Meu nome é Emiliano, eu sou arquiteto. Eu sou um dos arquitetos responsáveis pelo projeto aqui do Metrô Bahia, da linha 2. Eu moro em São Paulo, meu escritório é lá, onde eu trabalho com uma equipe que também participou muito deste projeto. O projeto do Metrô de Salvador foi uma experiência muito importante na minha vida profissional e na minha equipe. Foi um projeto que nos levou quase 5 anos de muita, de grande intensidade de trabalho e de aprendizado também. Nós iniciamos o projeto no final de 2013, tomamos conhecimento da ideia de fazer a linha 2. Nesse momento, o metrô em Salvador tinha a linha 1 já construída, mas nunca tinha sido operada. E existia sempre uma grande frustração na cidade por ter quase tido um sistema de metrô e ele não funcionasse. Então, muita gente não acreditava que isso aconteceria. Então, acabou caindo nas nossas mãos esse desafio de fazer tanto que a linha 1 começasse a operar, quanto uma nova linha, que é a linha 2, que partiria do zero. Quando se faz um sistema de metrô para uma cidade, é impossível você copiar outro sistema, porque cada cidade tem a sua geografia, tem a sua natureza, tem o seu povo, as pessoas que vão usar o metrô. Ao pensar no projeto do metrô, Emiliano valorizou a sustentabilidade para trazer um bom impacto para os clientes e para a cidade. É um campo aberto de experiências também, ao mesmo tempo que demanda mais estudos, demanda soluções novas. Também é um campo aberto que você pode construir e você sente que tem um impacto muito grande na cidade. A sustentabilidade é algo que tem que nascer junto com o projeto. Ele faz parte da própria substância do projeto. Quando a gente tem as primeiras ideias, isso já tem que estar incluído. E no caso de Salvador, eu acho que a primeira coisa que nos ocorreu, que é uma cidade com um clima quente, clima muito agradável ao longo de todo o ano, com uma luminosidade muito bonita e que as estações deveriam ter iluminação e ventilação natural, nada de ar-condicionado, que a gente pudesse poupar um pouco do nosso planeta e aproveitar o que a natureza nos oferece. Então, acho que isso é um ponto inicial. E todo o projeto das estações, ele teve essa visão. O próprio sistema do metrô, um sistema de propulsão elétrica, enfim, ele é já sustentável por natureza, porque ele não polui. A ideia é que ele tire carros da rua de circulação, que são nossos grandes poluidores. Então, só a implantação do metrô já seria um item macro de sustentabilidade, seguindo a ventilação e iluminação e uma série de outras estratégias de aproveitamento de água, de proteção da insolação. Você vê as estações, as que estão na paralela, e mesmo as outras, elas têm um telhado claro, elas não têm cores por fora. Às vezes as pessoas perguntam por quê. Para refletir o calor. Quando a gente coloca uma cor mais forte na cobertura, ele termina esquentando. Então, elas sendo claras, elas refletem o calor e a luz. E as estações também, elas têm uma cobertura das estações da paralela. Elas são duplas, são telhas duplas, com isolamento térmico. Tudo isso para reduzir o calor dentro das estações e melhorar o conforto das pessoas. Eu acho que é uma conquista da cidade de Salvador, um êxito inédito. Nunca vi uma linha de metrô operar inteira, do zero, em tão pouco tempo. Então, eu acho que é uma grande conquista de todos. Acho que mudou a vida de todos que trabalharam nesse processo. Isso continua mudando, né? Das pessoas que estão usando, as pessoas que virão daqui para frente, que vão usar, que já vão nascer numa cidade que tem um sistema de metrô. Em breve haverá outras linhas. Promove a cidadania das pessoas, promove visibilidade, promove, aumenta oportunidades. A lembrança, para mim, que mais fica, assim, é de lembrar das pessoas mais jovens da minha equipe. Em reuniões enormes, muitas mulheres, meninas jovens, em reuniões, assim, tomando posições, crescendo. Então, isso, para mim, é uma lembrança muito bonita. De ver as pessoas mudando, não só da minha equipe, do meu escritório, mas também da CCR e da construtora. Gente que veio de outros lugares do Brasil também, gente, pessoal aqui da Bahia. Mas poucos conheciam como era um processo de projeto de metrô. E nesse processo, todo mundo cresceu muito e foi se apegando, as pessoas gostavam umas das outras. Enfim, eu acho que o que fica dessa época do projeto é realmente a relação humana. Renato é colaborador da CCR. Há quase oito anos atrás, aceitou a proposta de trabalhar em Salvador e se apaixonou pela cidade. Eu cheguei aqui em abril de 2014 e aí, como eu disse já em diversas oportunidades, foi paixão à primeira vista, né? Porque eu cheguei aqui e já me encantei com a cidade, com esse calor e essa energia que todo mundo tem. Então, eu me lembro muito bem que um dos diretores sempre questionava, olha, oportunidade vai ter muito aqui em Salvador. Então, assim, quem é que realmente gostaria de estar aqui no projeto? E eu sempre fui um dos primeiros a levantar a mão, olha, eu topo e tal. E assim foi, passou a Copa, eu fiquei mais duas semanas em São Paulo, porque estava finalizando aquele outro projeto. Então, participei lá, uns processos de encerramento de contrato, medições e tal, e voltei para cá. Quando eu voltei para cá em julho, aí já voltei na área, propriamente dito, e ali começou essa história de dar sequência ao projeto. Então, o metrô já estava operando, ele teve aquela operação que a gente chamava de operação assistida, que era uma operação gratuita e ela ficou, se eu não me engano, até o final de 2014, nesse tipo de operação. Então, e a gente já estava nas obras, né? Então, assim, foi muito bacana essa vinda, essa primeira chegada. Passava muito mais tempo, obviamente, na obra do que em casa. Depois, quando realmente os convites foram se oficializando, aí eu falei, peraí, eu tenho que trazer minha esposa, né? Trouxe minha esposa em outubro. No primeiro Natal, eu já estava numa família aqui, né, de Salvador aqui, de uma super amiga, inclusive, hoje. E, assim, como se nós nos conhecêssemos há, sei lá, muitos anos. Então, realmente foi um presente para mim, foi muito bacana. E, realmente, Salvador é uma cidade muito acolhedora. Então, essa foi a minha chegada aqui e depois tem, obviamente, as sequências das obras. Essa área metroviária de infraestrutura era uma área que era muito desconhecida. Como outras pessoas disseram, nós fomos trabalhando e, ao mesmo tempo, aprendendo. Aquele que teve a oportunidade e, efetivamente, se interessou em estar na obra e viver a obra, teve um grande aprendizado. Renato sempre leva em conta o impacto das construções do metrô na cidade. Por isso, ele possui uma relação com as comunidades do entorno, buscando melhorias e soluções. Desde 2014, eu participei de muitas reuniões com lideranças comunitárias aqui em Salvador. Isso foi muito importante para a gente ter o olhar do cliente mesmo, né? Porque, assim, a gente vem com um olhar de engenharia, sempre pensando melhor onde você aloca a estação, onde você melhora os acessos e tal. Mas essa proximidade que a gente teve com as lideranças comunitárias, e não só as lideranças comunitárias, né? É assim, as lideranças também traziam outros grupos de quatro, cinco pessoas para a gente sempre participar. Então, assim, as nossas conversas sempre foram muito produtivas nesse sentido. E de se pensar, efetivamente, no que você poderia melhorar, o que você poderia trazer de melhor ali para essa questão das comunidades que estão ao redor ali das estações. Em até algumas situações, mesmo de oportunidades que a gente encontrava, de mesmo que fora da área de Elindeiro, alguma forma também que a gente pudesse melhorar com a questão do acesso. O bacana disso tudo, porque, assim, a gente já estava acostumado a entregar obras. Então, um rito de entrega de obras é um rito que chama muita atenção, né? Então, tem muita gente, então, para cada estação que era entregue, né? Então, você tem a presença das entidades públicas, das suas diretorias que vêm aqui para enxergar a entrega de obras. E, para mim, aquilo já estava, acho que, acostumado àquilo. Tem uma história muito bacana, né? Foi a história lá no Calabetão, que a gente entregou essa praça. E, assim, era uma praça que tinha muitos brinquedos, que nós colocamos lá muitos aparelhos, muitos brinquedos, obviamente, sempre pensando na segurança. E quando foi que eu entreguei a praça, para mim foi de uma emoção muito grande. Porque, assim, estava lá toda a vizinhança, assim, né? Para quase que um corte de faixa, né? Para abrir a praça. A criançada toda esperando do lado de fora e ansiosa para entrar. Aí, foi aberta a praça. Então, foi uma emoção muito diferente. E você vê a alegria da turma ali em receber aquele equipamento, né? Então, assim, foi uma das coisas que me marcou nesses sete anos e meio que eu estou aqui. A nossa viagem fica por aqui. Até a próxima estação! Desembarque pelo lado direito do trem Parceiro Executor Cipó Comunicação Interativa A produção da série é do Coletivo Mojubá e do podcast Pele Preta Locução Lorena e Fé Roteiro e decupagem Bruna Reis Supervisão Rafael Santana Capitação de áudio Marise Urbano E edição Evandro Cezinha Roteirooberre Marise Urbano E edição E edição Initiative